Boa tarde galera, esse vídeo é o último vídeo da série sobre libertarianismos. Eu vou começar falando sobre o libertarianismo de direita, que se divide entre os anarcocapitalistas, que se assemelha com os anarcossocialistas, sindicalistas e comunistas, no que tangem o desejo de instituição do Estado. Mas eles não se atêm pelo fato seguinte, o Estado ele legitima, o Estado ele evita os conflitos sociais, porque ele age como um juiz, impõe regras para que a normalidade permaneça. Portanto, se o Estado acabasse e as grandes corporações começassem a mandar, acabaria uma desordem total, sem falar que as pessoas que porventura não tivessem emprego, estariam na margem da sociedade, sendo mais marginalizadas ainda. Aí é o grande problema dos anarcapis, dos anarco-sor, dos minarquistas e demais grupos chamados libertários. Aqueles ultraliberais, basicamente são ultraliberais que querem que o econômico seja como se fosse um deus, não pode ser interferido. Mas não se atém ao fato que o empresariado, isso não é nem uma crítica, é uma constatação, principalmente das grandes empresas, ele quer produzir. Poucas empresas pesquisam para ver que quantidade de produto, o mercado que ela pode abastecer. Ela vai querer produzir mais do que necessário, provocando crises de superprodução. E o Estado, ele serve justamente para isso, como, inclusive para isso, para evitar, frear os ânimos de produção, para que se produza o necessário para não gerar crises de superprodução. Enquanto alguns aspectos do anarco-comunismo, de Bacunim, de Pudodon, podemos citar um exemplo da Comuna de Paris, que chegou a existir uma sociedade anarco-comunista. Não deu certo porque faltou organização. se não tinham um Estado em si, os trabalhadores deveriam ter se organizado para definir metas, distribuir as riquezas, algo que, infelizmente, só sem o Estado não deu certo. Daí, há uma experiência sem o Estado, que deu errado nesse constante. Eu, pessoalmente, eu me simpatizo com as ideias libertárias de esquerda. Todavia, eu reconheço que sem o Estado viveríamos um desordem total. O Estado, atualmente, é algo necessário até que nós evoluímos para algo tão mais complexo, chegar ao ponto de não queremos nem entrar em guerras, que quiséssemos unir em um único povo, com um único governo, os trabalhadores sem intermediários, sem chamadas instituições. É isso que, infelizmente, não dá para se pensar atualmente, porque a sociedade não é educada para ver-se livre do Estado. É isso. E aqui eu termino a série. Espero que todos tenham gostado. Dê um joinha. Dê um joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E... Falou!